Depois do episódio em que Suzane entregou um endereço falso na saída temporária do Dia das Mães, a Justiça decretou sigilo no processo de execução de pena de Suzane Von Richthofen. O pedido foi feito pela presa por meio da Defensoria Pública. Mas já se sabe que os dias de Suzane na cadeia podem estar contados. O crime aconteceu em 2002. Suzane Richthofen, que foi condenada por ter matado os próprios pais, cumpriu 14 dos 39 anos de prisão. Hoje ela está no regime semiaberto, mas no próximo ano da Atena, se a Justiça autorizar, ela pode voltar ao convívio da sociedade, ou seja, viver em liberdade. Quando for deferido e ela galgar ao regime aberto, ela terá que cumprir algumas condições. Ela não poderá se ausentar da comarca, ela terá que ter um comparecimento mensal obrigatório a juízo para justificar as suas atividades, bem como ela não deverá frequentar determinados lugares. Porém, ela ficará aí cumprindo em alguma residência onde ela estiver morando, porque não tem aí a casa do albergado aqui em São Paulo. O Brasil Urgente já esteve no Dia das Mães no Cemitério do Redentor, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, onde o casal Richthofen foi enterrado. Neste e em outros cemitérios, muita gente aproveita para lembrar e homenagear os pais que se foram. Já a Suzane, a uma hora dessas, deve estar em algum lugar, curtindo com os amigos, quem sabe. Enquanto o pai, Manfred, está enterrado ali, junto com a esposa, que também é mãe da mentora do crime. No caso da Suzane, eu vejo que não está atendendo esta finalidade. Não é uma finalidade de reconvívio social, de retomada com a própria família, quando ela foi condenada, acusada e condenada por um crime de ter matado os próprios pais. A sociedade se põe contra a própria decisão do juiz.